Música Vou, volta, sei que ainda vou, volta Para o meu lugar, oi lá e é ainda lá Que eu hei de ouvir Canta uma sábia Canta uma sábia Volta, volta, sei que ainda vou, volta Vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor talvez fosse espantar As noites que eu não queria E anunciar o dia Vou, volta, sei que ainda vou, volta Não vai ser em vão Que fiz tantos planos de me engajar Como fiz enganos de me encontrar Como fiz estradas de me herder Fiz de tudo e nada De te esquecer Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos